Olá, nesse segundo vídeo da semana 4, vamos tratar da teoria sociocultural proposta por Levi Vygotsky. Nesse sentido, vamos entrar no segundo teórico das abordagens psicogenéticas tratadas nessa disciplina. Com relação aos objetivos da semana e os objetivos dessa aula, vamos seguir o esquema de destacar reflexões, de olhar conceitos básicos, de pensar as contribuições e as limitações, sempre nessa perspectiva de articulação com a prática. Algumas reflexões iniciais sobre a teoria sócio-histórica, que vale a pena a atenção de vocês. Com relação a essa citação. A consciência se reflete na palavra, como o sol em uma gota de água. A palavra está para a consciência, como o pequeno mundo está para o grande mundo, como a célula viva está para o organismo, como o átomo para o cosmo. Ela é o pequeno mundo da consciência. A palavra consciente é o microcosmo da consciência humana. Aqui nós tratamos de algo central, que vai aparecer em diversos momentos dessa teoria, que merece o nosso foco de atenção. O objetivo teórico de Vygotsky, ao construir a teoria sócio-histórica, é exatamente pensar sobre a origem e o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, que reunisse tanto os seus fundamentos biológicos, quanto as influências socioculturais. É um exemplo, assim como o Piaget e o Valon, que veremos no próximo vídeo, de abordagem psicológica, genética e interacionista. É importante destacar o conceito de genético. Genético não tem a ver com a origem, a gênese da construção do conhecimento nas pessoas, no ser humano. Então, o genético é muito focado na ideia de como as crianças aprendem e de como o ser humano constrói o conhecimento. O Vygotsky, ele é um autor muito importante e inovador. Ele teve uma vida curta, como vocês percebem nos dados bibliográficos, e ele traz uma proposta exatamente de síntese que superasse as limitações das concepções mecanicistas vinculadas ao behaviorismo e as concepções mentalistas. Então, essa tentativa de síntese é para superar os grandes pontos de tensão entre o behaviorismo e as teorias mentalistas. E esse respeito pelo ser humano como algo que faz uma integração é algo muito presente, tanto nessa abordagem, quanto nos teóricos que são contemporâneos e os subsequentes ao Vygotsky. Então, os objetivos básicos da teoria sociocultural. Entender esse funcionamento a partir de um suporte biológico. Então, o cérebro como um sistema aberto de grande plasticidade. Então, ele traz essa ideia de que todas as experiências de aprendizagem são válidas no sentido de promover o desenvolvimento. Então, a aprendizagem, ela assume um status social muito relevante partindo de um aparato biológico. E nesse caminho, há uma ênfase muito grande na questão cultural. Então, a cultura é parte integrante da natureza humana e todo o desenvolvimento psicológico é entendido nesse sentido como não universal. Por quê? Ele vai sofrer influência direta desse contexto sócio-histórico culturalmente determinado. Então, a relação do homem-mundo vai ser sempre mediada por sistemas simbólicos, sendo o principal deles a linguagem. Nesse ponto, a grande contribuição, se eu pudesse destacar uma, porque foram muitas, é exatamente pensar nessa constituição do ser humano a partir desse desenvolvimento mediado, mediado ou por signos ou mediado por signos, linguagem, essa ideia da mediação presente na obra do Vygotsky. E aqui um ponto para esclarecer é o conceito de processos psicológicos superiores. Então, os processos psicológicos superiores, eles vão caracterizar o funcionamento psicológico tipicamente humano. Então, nesse ponto, o que nos diferencia dos animais estariam nessa abordagem circunscritos a essa ideia de funções psicológicas superiores. Então, envolve essa capacidade simbólica. O pensamento, a linguagem, a tomada de consciência e o controle dessa atividade psíquica nos permite diferenciar dos animais, uma vez que todas as nossas ações, elas têm um sentido. E essa ideia da transmissão cultural desse sentido, até, segundo essa abordagem, é o grande mote que nos diferencia dos animais. Na contraposição, no sentido de algo elementar, nós temos os processos psicológicos básicos que vão envolver ações reflexas, ações condicionadas, características muito presentes nas crianças pequenas e nos animais. Então, esse esquema é bem interessante. As funções elementares, essas básicas, mais a cultura, a dimensão cultural, vão permitir o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. As funções psicológicas superiores vão ser o campo da atuação do professor. Todos nós trabalhamos para a promoção do desenvolvimento dessas funções. Voltando ao conceito de mediação. O conceito de mediação é algo extremamente complexo, que não vai se limitar em uma disciplina, muito menos a uma leitura pontual. O conceito de mediação proposto pela teoria sociocultural é altamente complexo, exige muitos estudos, mas o nosso objetivo aqui é realmente colocar alguns pontos de luz. E um deles tem a ver com a mediação simbólica. Essa mediação envolve sempre a intervenção de um elemento intermediário numa relação que deixa de ser direta. Então, não é mais estímulo-resposta. Então, a relação não é mais direta. Ela deixa de ser direta para sofrer a influência de algo. E esse algo pode ser um signo, pode ser algo que faça parte da Constituição. Por exemplo, um livro pode ser algo que faça mediação. Nesse ponto, a gente não está destacando só a ideia de mediação como pessoa, mas qualquer algo que vai interferir na minha relação com o objeto do conhecimento. E esse elo intermediário, que é o X, é o elemento mediador. Então, nessa teoria, a mediação é muito mais ampliada do que dizer que é o professor como mediador. Então, vale a pena quem se interessar pela temática se aprofundar nos estudos da mediação. Então, baseando-se na teoria marxista, se a gente for retomar os princípios básicos, o Vygotsky vai propor uma analogia entre dois tipos de elementos mediadores das relações humanas. Os instrumentos, que vão mediar a relação entre o homem e a natureza, que são sempre orientados externamente, têm um caráter mais objetivo, e os signos, que vão funcionar como instrumentos da atividade psicológica, ampliando as possibilidades de controle do homem sobre si mesmo. Os signos, eles vão ser orientados subjetivamente. Então, eu quis destacar isso para vocês perceberem a complexidade da mediação. Os signos, né, são essas marcas mais elementares, que são externas. A criação e o uso de signos para o Vygotsky, é algo que vai permitir esse salto qualitativo, e o desenvolvimento dos processos mentais mais complexos. E ao longo da história humana, esses sistemas vão ser compartilhados, e para compartilhar esses sistemas, a linguagem entra como construto principal. Então, durante o desenvolvimento, os signos, o símbolo externo, sobretudo a linguagem, vão ser internalizados e se transformam em apresentações mentais, ideias, conceitos e imagens. Então, a capacidade de representação simbólica é o que vai permitir o homem se libertar do tempo, do espaço e fazer relações entre passado e futuro, justamente por adquirir essa capacidade de pensar e refletir conscientemente sobre os fenômenos e sobre aquilo que envolve o seu cotidiano. A mediação simbólica, por sua vez, constitui a base das funções psicológicas superiores, e aqui eu destaquei a consciência. Durante o desenvolvimento, as relações vão ser mediadas, vão sempre predominar em relação às relações diretas. Os significados vão ser fornecidos pela cultura. Então, essa ideia de mediação também permite que a gente faça um filtro entre o real e o mundo simbólico. Essa ideia do desenvolvimento psicológico que se dá de fora para dentro, então, o sujeito vai aprender e vai se desenvolver a partir dessa influência do externo para o interno, é um conceito muito estudado pela teoria chamado internalização. Na internalização, é importante destacar que ela não envolve um processo passivo de absorção do que está externo, mas sim um trabalho de transformação e síntese. Então, vocês provavelmente já ouviram falar da dialética na teoria sociocultural. O que é essa dialética? É esse ir e vir, essa transformação e a síntese. Então, sempre que há a internalização, se constrói algo novo. Toda função, eu vou ler essa citação, toda função aparece duas vezes em dois níveis ao longo do desenvolvimento da criança. Primeiro, entre as pessoas, como categoria interpsicológica, e depois dentro da criança, como categoria intrap psicológica. As relações reais entre os indivíduos estão na base de todas as funções superiores. Então, esse é um trecho da obra Formação Social da Mente, escrita por Vygotsky, aqui é essa publicação, em 1994. Então, chegamos a um ponto crucial da abordagem, que é essa relação entre o pensamento e a linguagem. O quanto é importante pensarmos práticas que vão permitir essa relação. Os processos psicológicos superiores vão envolver sempre a mediação, a intervenção de signos, e o principal sistema simbólico é a linguagem. Aqui, para destacar para vocês, há duas funções básicas na linguagem, uma de comunicação, a função comunicativa de interação e intercâmbio social, e uma chamada de pensamento generalizante, que é essa organização do real em diferentes categorias e conceitos. Também vou passar rapidamente, mas a ideia aqui é destacar também essa noção de desenvolvimento em estágios, mas em estágios que vão se interrelacionar. Então, há uma fase pré-intelectual da linguagem, para uma fase pré-linguística do pensamento, com a utilização de signos e de instrumentos variados, que levam a uma inteligência prática, e novamente, essa citação ilustra essa relação. O pensamento não é simplesmente expresso em palavras, é por meio delas que ele passa a existir. Então, a aprendizagem, ela vai sempre destacar essa relação intrínseca com esse processo que envolve sempre a interação. Um processo em que o indivíduo vai adquirir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, sempre a partir do seu contato com esse outro. O desenvolvimento é visto, então, como resultado da aprendizagem, que é um ponto fundamental de diferenciação entre Vygotsky e Piaget. O Vygotsky, ele vai partir do desenvolvimento para a aprendizagem, e o Vygotsky é o contrário. A aprendizagem é o que permite o desenvolvimento. E aqui eu trago para vocês algo muito comum no contexto educacional, que é a grande e tão falada ZDP. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer assim, será que é possível pegar uma régua e medir a ZDP? Então, é algo para a gente refletir e pensar criticamente. Por que todo concurso público de professor pergunta o que é a ZDP? Porque ela faz muito sentido para a prática. Então, muito mais do que decorar um conceito, é importante que vocês entendam esse conceito de fato, pela importância que ele assume no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é a ZDP? Para a teoria, no desenvolvimento, há sempre dois níveis. Então, ele propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento. Um chamado de desenvolvimento real, que se relaciona com aquilo que eu já sei, então as funções mentais já estabelecidas, a capacidade já dominada e exercida de forma independente, e o nível de desenvolvimento proximal. O potencial, desculpem, potencial. O que é esse potencial? É aquilo que eu posso vir a ser capaz de fazer. Então, entre o real, o que eu já sei, e o que eu posso vir a fazer, há essa tal zona de desenvolvimento proximal. Então, eu trago o conceito, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre ele. Qual que é a diferença? O que é a essência de decorar um conceito e entender? É pensar no dia a dia do professor. Como será que ele lida com essa tal zona de desenvolvimento proximal? Ele tem que lidar tentando, de alguma forma, sistematizar o conhecimento daqueles alunos. Então, o que o meu aluno já sabe? E o que o meu aluno deve aprender a fazer? E para ele atuar nesse meio, né? Eu tenho que atuar exatamente nessa distância entre o real e o potencial. Então, a ZDP é essa distância, como eu disse, ela é determinada sempre através da solução de problemas, sobre orientação do adulto ou de um parceiro mais capaz. Então, esse é o ponto central, não é decorar um conceito, é entender a importância dele. Então, a partir do momento que eu digo que a aprendizagem, uma boa aprendizagem, uma boa prática é aquela em que atua na ZDP, eu estou dizendo que eu preciso estimular a interação entre pares, a interação sempre a partir da colaboração, porque é isso que vai permitir essas conexões entre o que eu sei e o que eu posso vir a saber. Então, novamente, a importância da interação e a aprendizagem consolidando funções psicológicas em vias de construção e, ao mesmo tempo, se cria novas zonas de desenvolvimento proximal. Esse é um conceito importante. Então, a partir do momento que eu consigo atuar nessa zona, entre o que eu já sei e o que eu posso vir a saber, eu consigo criar outras ZDPs. Então, esse movimento é um movimento que permite que a gente continue aprendendo de modo inacabado ao longo da vida. Algumas contribuições, a evolução da escrita, eu vou deixar para vocês. Eu acho que vale a pena a gente destacar essas semelhanças entre Piaget e Vigotes, que vocês vão ter outros materiais para fazer esse movimento, mas essa ideia é da gênese, vocês vão ver que também é uma preocupação do Valon, uma abordagem interacionista e essa capacidade de representação simbólica que permite esse salto qualitativo no desenvolvimento. Diferenças, né? O Piaget procura detectar estruturas, mecanismos universais do funcionamento psicológico humano, então, aqui está uma base biológica, e o Vigotes que ele vai por outra via, né? Ele considera o homem como um produto sócio-histórico e, portanto, sujeito às especificidades do seu contexto cultural, rompendo com a suposta universalidade do funcionamento psicológico humano. Então, esse sentido é bacana destacar para vocês, né? Então, aqui a gente tem do individual, do interno, então, a gente poderia marcar aqui o desenvolvimento, e daqui a gente tem o social e o externo, a aprendizagem. Para o Piaget, há uma direção, né? O desenvolvimento vai impactar na aprendizagem, então, é o que permite, é o que precede, e para o Vigotes que é o contrário, né? A aprendizagem é o que vai preceder o desenvolvimento, é o que vai permitir e criar as condições. Algumas limitações, acho que deu para vocês sentirem o tanto de contribuições, e as limitações é um exercício, né? A gente pensar até que ponto faz sentido, não faz, dentro de um contexto histórico, cultural. Então, essa abordagem oferece princípios gerais para a educação e não se constitui um método de ensino, e essa ideia da motivação, né? Para a aprendizagem, que deve sempre partir dos interesses, das curiosidades, é isso que vai permitir a criança se desenvolver. Então, nesse sentido, ficam as nossas reflexões finais de quais são os desafios, de levar isso para o cotidiano das escolas brasileiras, e de como a gente se fortalece para romper com esses desafios e criar novas possibilidades. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, a gente continua nas abordagens psicogenéticas com o Valon. Obrigada e até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto